Curva BC é uma poderosa ferramenta de gestão de estoque que mostra a proporcionalidade dos produtos que você deveria ter no seu estoque. 20% dos produtos que você tem na sua empresa, no seu mix, correspondem a 80% do seu faturamento, que são os produtos da curva A. 30% dos produtos que você tem no seu mix correspondem a apenas 15% do seu faturamento, que são os produtos da curva B. E 50%, metade de tudo que você tem no seu mix, são os produtos da curva C, que correspondem a apenas 5%. Então, Léo, você está me dizendo que eu só devo ter produtos da curva A, não devo ter produtos da curva B e C? Não, você tem que ter todos os produtos que vendem, porém dentro de uma proporcionalidade. Imagine que você tem um estoque de 100 mil reais, 80% dele, ou seja, 80 mil, deveria ser produtos da curva A. 15%, 15 mil da curva B e 5%, 5 mil da curva C. Se o seu estoque está nessa proporcionalidade, parabéns, você é um gestor de impacto. Gostou desse conteúdo? Aperte o coraçãozinho. Curtiu? Compartilhe. Curtiu? Sabe?